Todo negro ou negra, independente da ascensão social, que responder uma pergunta dessa e não dizer que ele já foi discriminado no longo da sua vida, ele não quis falar porque é uma ferida que dói muito. Eu mesmo. Posso citar aqui, são uma dezena de casos, mas vou citar dois, três no máximo. O primeiro deles, quando eu estava na sala de aula, eu era já presidente da sala e um professor, não vou citar o nome porque ele faleceu, ele queria, dando uma aula de história, queria mostrar para aquele plenário, eu acho que tinha dois negros na sala, eu e mais uma menina, que o negro não era tão inteligente quanto o branco. E naturalmente, pela experiência que eu já tinha, eu questionei ele. Aí fizemos um debate na sala de aula e os alunos ficaram todos do meu lado. Aí ele, percebendo que a meninada não era racista, o racista era ele, ele quis me expulsar da sala de aula. Digo, não, eu não vou sair, eu não fiz nada errado, Vossa Excelência, Vossa Excelência, professor, é que está tendo uma postura racista. Daí ele diz, ah, então vamos dois lá para a diretoria. Vamos, daí fui com ele, contamos o fato, o relato, e o que ele tinha dito no encerramento, eu contei. E ele disse que negro nasceu para arrancar paragripípedo e não passaria disso. A diretora ouviu, ouviu o argumento dele, ouviu o meu, e é importante dizer isso, para mostrar que tem muita gente boa, independente da cor. Ela disse, o pai tem toda razão, ele não vai sair da sala de aula não, e o senhor vai voltar com ele, eu vou junto para lá. E assim foi feito, entramos na sala de aula, os alunos, quando a diretora disse a decisão, aplaudiam, e esse professor que já faleceu, por isso que eu não cito o nome dele, ele teve que se submeter à vontade da ampla maioria dos alunos e da própria diretora. Mas esse é um episódio que eu nunca mais esqueci. Uma outra situação, que me lembro, que embarcou na minha vida, no dia da minha formatura, nós nos formamos, um evento bonito, eu recebia um diploma, aquela coisa toda, junto com a moçada, e daí resolveu ir para um clube. E fomos nós para um clube. Chegando no clube, o segurança disse, olha, vocês podem entrar, mas ele não pode entrar, porque aqui negro não entra. Aquilo machucou, me lembro, vou lembrar, vou dizer só o nome dele, o Carioca, que era um menino, digamos, de classe média alta, o pai dele tinha uma empresa, ele disse, como não entra? Vai entrar sim, vamos entrar todos, por que ele não vai poder entrar? Não, porque é negro. E ele diz o segurança, não é eu, é a direção que manda, e é isso que aqui eu tenho que cumprir ordem, eu vou ser demitido. Aí o bonito foi que todos saíram, os meus colegas de sala de aula, saíram comigo e nós fomos para uma praça, e lá fizemos a nossa festa, digamos, de formatura, né? E, ao mesmo tempo, me lembro que todos eles foram solidários, e isso que é bonito, né? Eu só acho que combater o racismo é quando brancos e negros conseguem caminhar juntos, e conseguimos, é possível, é bonito, é humano. Eu me lembro que, recentemente, eu vi um vídeo, né? Que dizia, o pai perguntava, o pai perguntava para o filho, que é branco, ele diz, filho, está ali na tela duas crianças, uma negra e uma branca, e estão batendo papo, conversando, um ensinando o outro, caminhando junto, agora ele deu um abraço. Nessas três cenas, o que você viu? Diz, pai, eu vi duas crianças, conversando, batendo papo, uma ensinando a outra e se ajudando. Mas que mais que você viu? Não vi nada, pai, duas crianças. Daí o pai, o menino branco, pai branco, ele abraçou o menino e disse para o menino, é isso aí, meu filho. Um outro fato igual, um pai negro e uma criança negra. E aí, na tela, o mesmo cenário, uma criança negra e uma criança branca. Aí o pai faz a mesma pergunta. Filho, o que você está vendo na tela? Só duas crianças, conversando, batendo papo, enfim, na mesma linha da outra criança que respondeu. Mas o que mais que você vê? Não vejo nada, pai, vejo duas crianças, duas crianças conversando, como eu, converso na minha aula, duas crianças conversando, uma está ensinando a outra, outra ajudando para cá, conversando, caminhando, agora estão se abraçando, que bonito, né, pai? Mas tu não vê mais nada? Não, não vejo mais nada, só vejo isso aí, o que tem mais? Aí o pai abraça a criança e fica feliz. Isso é uma demonstração que o racismo não está na alma, no coração, na mente de nenhuma criança. O racismo é algo que é, de forma, eu diria até, truculenta, raivosa, que tentam passar para as crianças. Aí eu fico com a frase com o Nelson Mandela, né? Como é violento querer que uma criança discrimine, tenha ódio pela outra, pela cor da pele. Mas esses dois vídeos mostram que o amor vence. O amor vence. O amor vence. Todos são importantes. Temos que dar espaço para todos para vivermos com qualidade de vida e tendo amor ao próximo. Temos que dar espaço para ser umaда antes. Obrigado.